Oi, oi gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos fazer a continuação, ó, de irmão negro. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, se vocês já foram inscritos, bem-vindo de volta. Deixa o like e ativa o sininho da notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos que vão ter no canal. Compartilha esse vídeo com outros amigos que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Bom, pessoal, no último vídeo nós falamos que o Léo, ele sempre teve o sonho de ter um irmão, ele era um menino branco, vivia em São Paulo. O pai e a mãe não podiam ter esse filho. Então, certo dia, chegou uma carta pra mãe de Léo, dizendo que a irmã dela tinha falecido e que tinha deixado um filho. Esse filho ia ser o irmão de Léo, né, que seria, na verdade, o primo, mas ele trataria como irmão e esse menino era negro. Nós paramos aqui. Quando o Sérgio chegou na casa de Léo, ele apresentava certo comportamento de crianças que, sabe, tinha tido algum tipo de trauma na vida, que tinha acontecido alguma coisa com ele, que ele tinha muito medo de tudo e quando comia, comia muito, comia em massa. E isso preocupava bastante as pessoas que rodeavam ele, inclusive Léo e os pais de Léo. Só que o que eles não sabiam é que o que tinha acontecido com o Sérgio era que, na morte de sua mãe, ele teve que, procurar algum jeito de se sustentar. Porém, ele se envolveu com pessoas nas quais a sociedade enxergava eles como marginais. O que são os marginais? São as pessoas que vivem à margem da sociedade, que vivem fora da lei. Sérgio se envolveu com essas pessoas. Inclusive, essas pessoas roubavam e sei lá mais o que elas faziam. Inclusive, um dos amigos de Sérgio roubou um homem muito rico e um dos mais importantes da cidade. Esse homem descobriu que o amigo de Sérgio havia roubado ele, né? Então, ele pegou seus capangas e falou, ó, vamos acabar com isso agora. Foi perseguindo os garotos, perseguindo os garotos, inclusive perseguindo o Sérgio. Foi uma situação, assim, devastadora. Foi horrível, porque Sérgio viu ali seus amigos c**** mortos. Se não me engano, não sobrou nenhum, gente. Só sobrou o Sérgio ou sobrou o Sérgio mais um e outro. Mas, na verdade, eu acho que só sobrou o Sérgio. Tava meio sujo, manchado de c****. Tava embaixo de outro corpo. Só sobrou o Sérgio. E pra as pessoas, pros vizinhos, não escutarem os gritos das crianças, dos adolescentes, esses homens, eles soltavam música alta pra abafar os gritos. Então, Léo levou Sérgio na casa da amiga dele, numa festa de aniversário, e lá tinha música alta. Sérgio fez o quê? Ele saiu correndo e todo mundo achou estranho, porque ninguém sabia. As pessoas só foram descobrir essa história lá pra depois, mas era por conta desse abafar de gritos que Sérgio ficou assustado com a música alta que tocou no aniversário da amiga de Léo e saiu correndo ali, fazendo Léo passar a maior vergonha, mas foi porque o Sérgio tinha sofrido algum trauma. Depois disso, também, pessoal, tiveram mais duas cenas racistas que aconteceram no livro. A primeira foi que os amigos de Léo, todo final de semana, eles iam pro prédio dessas meninas pra tomar banho de piscina. Depois desse aniversário, né, que inclusive a mãe das meninas tava apresentando comportamento racista. Depois desse sábado, que foi a festa das meninas, eles foram, né, Léo foi nadar na piscina do prédio das amigas e levou Sérgio. Só que chegando lá, eles costumavam já o porteiro ligar e as meninas deixarem ele subir. Mas aí o que aconteceu? Léo, né, foi pro elevador e o moço disse Olha, a entrada de serviço é por ali. Só que ele tava falando isso por conta de Sérgio, que era da cor negra. O Léo disse, não, esse garoto aqui é meu irmão. Ah, o moço ficou todo sem graça, né? Ah, desculpa, tá, não sei o que. Aí, beleza. Só que aí o porteiro, ele falou assim, peraí, eu vou ligar pras meninas. Aí eles ficaram esperando, ok, vai ligar pras meninas. Só que o porteiro falou, peraí que elas já vão descer. Elas não costumavam descer, elas já mandavam o Léo subir direto. Ok, Léo achou isso estranho, mas relevou. Depois as meninas desceram e elas disseram o seguinte Ah, Léo, desculpa, mas é porque a nossa mãe, sei lá, ficou com ela de castigo ou alguma coisa assim Não vai poder mais andar, não vai poder mais nadar na piscina aqui no prédio. Aí tá, tudo bem, vou embora. Foi embora, achou aquilo muito estranho, mas aí foi. Quando ele tava caminhando pra ir pra sua casa, Léo e Sérgio, quando eles estavam caminhando pra ir pra casa Eles olharam pra trás, Léo na verdade olhou pra trás E viu um dos seus amigos entrando no prédio da menina e a menina deixando ele subir Ou seja, foi um comportamento racista A menina não queria que Sérgio subisse, poderia até deixar Léo subir Mas Sérgio não Léo, né, depois se encontrou com uma das meninas A menina falou que ia deixar ele nadar na piscina do prédio dela, mas sem o Sérgio Ele disse, não, se não for com o Sérgio, então, ó, acabou por aqui e tal, não sei o que Caso aqui, o que aconteceu foi que Léo perdeu a maioria dos seus amigos por conta do Sérgio, né Mas assim, o Sérgio não tinha culpa, é por conta do comportamento que as meninas estavam tendo Passou-se isso, também teve o caso, gente, deles no shopping Eles tiveram até que chamar assistente social, tal, pessoal daí da área que cuida da criança, né Que cuida dos menores Léo e Sérgio foram ao shopping comprar bonés, comprar algumas coisas Vê algumas coisas que menino, criança gosta, né E eles compraram um boné Comprou um boné tanto pra Léo e um pro Sérgio E, ok Eles saíram da loja e foram pra uma outra loja de bonés E Léo falou, Sérgio, fica aqui fora que eu quero olhar mais uns bonés aqui dentro Aí tudo bem, só que nessa loja tinham bonés iguais aos bonés da outra loja Sérgio ficou lá olhando uns bonés assim na vitrine O dono da loja viu que Sérgio tava olhando e achou que Sérgio tava roubando a loja Mas, gente, era só olhar a etiqueta do boné Tava com a etiqueta da outra loja, já era só ele ver Não precisava fazer aquele escândalo todo e tudo mais Mas foi o que ele fez Fez o maior escândalo, chamou a polícia, chamou todo mundo Sérgio ficou literalmente traumatizado, pessoal Literalmente traumatizado Teve que chamar a assistente Teve que chamar o pai do Léo Para o pai do Léo falar pra ela que não Esse daqui é meu filho, é meu parente Ficou tudo bem, pessoal, mas esse livro é muito triste É uma história, assim, que é pra gente refletir Que ainda assim existem pessoas que fazem racismo Praticam racismo, outras que não praticam Mas, sabe, não são contra Então fica pra gente refletir, pra gente não fazer E se a gente ver alguém fazendo, né A gente não ri, não fazer piadinha nem nada Porque não é legal, pessoal, não é legal mesmo A gente vê aqui o quão triste O Sérgio ficava com essas situações Que aconteciam É isso, gente, espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem mais algum livro que vocês queiram Que eu comente sobre o livro Vocês podem deixar aqui nos comentários Deixa o seu like Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, pessoal Esse foi um breve resumo Um beijo, gente E até o próximo vídeo